A glória da humanidade de Cristo, a glória da humanidade de Cristo, abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 2, leremos o verso 52, Lucas 2, 52 Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas, esta é a palavra do Senhor Nós estamos estudando a glória de Cristo, esta é a décima mensagem desta série Escolhemos o tema para esta estação do ano, com o objetivo de ver e desfrutar desta glória de maneira salvadora De maneira santificadora, de maneira saciadora O nosso estudo não é como de um médico legista, examinando evidências de maneira fria e profissional De um corpo desinteressante ou repugnante aos olhos comuns Não, nossa atitude ao estudar a glória de Cristo é como a de um fotógrafo em busca de imagens belas e encantadoras De diversos ângulos diferentes, de uma mesma cadeia de maravilhas Esse é o nosso objetivo E para que tudo isso aconteça, nós temos que nos debruçar sobre a revelação da identidade de Jesus Cristo Conforme temos na Bíblia Debruçar de uma maneira pessoal Na forma de um encontro face a face Temos que ir para as escrituras Ler as escrituras E pedir que o próprio Espírito de Deus Revele a nós Face a face Quem é esse Cristo maravilhoso Quem é Jesus? Esta pergunta não é de hoje Alguns dizem que Jesus é um grande mestre da humanidade Outros dizem que ele é apenas o fundador do cristianismo Como Buda foi do budismo e assim por diante Outros ainda dizem que ele é o filho de um carpinteiro de Nazaré Um judeu que reivindicou ser o Messias Um mártir do primeiro século que morreu por uma causa nobre Outros dizem filho de Deus Afinal quem é Jesus? Essa pergunta ela perambulou pelas ruas de Jerusalém Como um órfão miserável Os discípulos de Jesus certa vez Apavorados perguntaram Quem é este homem até o vento e o mar lhe obedecem Depois relatando a Jesus as conclusões de outras pessoas Os mesmos discípulos declararam Alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros que é Elias E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas Os escribas e os fariseus líderes religiosos dos dias de Jesus Vivendo na expectativa messiânica Ficaram especialmente furiosos por causa do pregador inquietante de Nazaré E perguntaram Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia Somente Deus pode perdoar pecados E ainda os mesmos Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? A pergunta, portanto, persiste De tão persistente E ainda naquela época Chegou tão longe A ponto de bater as portas dos oficiais Do alto comando romano Herodes Ponderou Eu decapitei João Batista Então quem é esse homem Sobre quem ouço essas histórias? E finalmente de forma apoteótica Face a face Pilatos questionou a identidade de Jesus Você é o rei dos judeus? Gente, até hoje as pessoas perguntam Quem é Jesus? A bem da verdade Jesus é Deus Paulo, inspirado por Deus Escreveu Colossenses 1, versículo 15 E que diz O Filho é a imagem do Deus invisível E é supremo sobre toda a criação O autor de Hebreus Também inspirado pelo Espírito Santo Registrou no capítulo 1, verso 3 O Filho, Jesus Cristo Irradia a glória de Deus Expressa de forma exata o que Deus é E com sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Este é Jesus Cristo Cristo é Deus Deus homem Homem Deus A confissão de fé dos batistas de Londres De 1689 Atesta da seguinte maneira Quem é Jesus Cristo Permitam-me ler para vocês O capítulo 8, parágrafo 2 Sobre quem é Jesus Cristo Abre aspas O Filho de Deus Segunda pessoa da Trindade Santa Sendo o próprio Deus eterno O resplendor da glória do Pai Da mesma essência E igual ao Pai Ele fez o mundo Sustém e governa Todas as coisas que criou Quando veio a plenitude do tempo Ele, Cristo Tomou sobre si A natureza humana Com todas as suas propriedades essenciais E fraquezas comuns Porém, sem pecado E continua Foi concebido pelo Espírito Santo No ventre da Virgem Maria Pois o Espírito Santo desceu sobre ela E o poder do Altíssimo a envolveu Foi nascido de mulher da tribo de Judá Da descendência de Abraão e de Davi Segundo previam as Escrituras Desse modo Ouçam Desse modo Duas naturezas completas Perfeitas e distintas Foram inseparavelmente unidas Em uma única pessoa Sem conversão Sem composição E sem confusão Como assim? Duas naturezas distintas Inseparavelmente unidas Em uma única pessoa Sem conversão Ou seja A natureza humana Tornando-se divina Ou a divina Tornando-se humana Sem composição Ou seja Uma natureza Composta da outra Não Sem confusão Sem mistura Das duas naturezas Em uma natureza composta E essa pessoa É verdadeiramente Deus E verdadeiramente homem No entanto Um só Cristo O único mediador Entre Deus E os homens Como eu gostaria Que nós batistas Voltássemos Para essa declaração De fé Meu Deus Porque somente Este artigo Nos faz Exultar em louvor Embora Alguns hoje Como em todas as épocas Neguem a divindade De Cristo Também existem Aqueles que Afirmam Afirmam a divindade De Cristo Com tanta veemência Que acabam Ignorando o lado Humano de Cristo O que também É um erro Nem tanto a um Nem tanto ao outro Nós não podemos Negar que Jesus Além de Deus Também é Totalmente Humano Aspecto Tão importante Quanto o aspecto Divino Entretanto Embora Cristo Seja Deus Desde a eternidade O mesmo Não é verdade Com respeito A natureza Humana De Cristo Cristo Tornou-se Homem Em um momento Particular Da história Galatas 4 4 Quando Encarnou-se Contudo Gente Quando Cristo Subiu aos céus Quando Ele Acendeu aos céus Quando Ele Foi glorificado Aos céus Resumindo Ou reassumindo O lugar Dele Ao lado Do Pai Cristo Levou Com Ele A natureza Humana Dele Cristo Tornou-se Deus Homem O único A quem Devemos Adorar E em quem Devemos Buscar a Salvação Então se você Tem questões Do tipo Como é que eu Vou reconhecer Jesus No céu Quem é Jesus Jesus É o Jesus Do corpo Glorificado Que os discípulos Viram Olha o texto De Marcos 16 19 Quando o Senhor Jesus Acabou De falar Com eles Foi levado Para o céu E sentou-se À direita De Deus Jesus Levou Consigo A natureza Humana E aqui Está a beleza Da nossa Salvação Em Cristo Porque Cristo Ao assumir A nossa Natureza Elevou A nossa Natureza E Cristo Ao assumir A nossa Natureza Nunca tendo Pecado Ressuscitando Dentre os mortos Sendo glorificado No corpo Ele trancou Para nós Ele garantiu Para nós A salvação Eterna Olha o que diz Atos Capítulo 1 Versos 9 A 11 Depois de Jesus Ter dito isso Jesus foi elevado Numa nuvem E os discípulos Não conseguiram Mais vê-lo Continuaram A olhar Atentamente Para o céu Até que Dois homens Vestidos De branco Apareceram De repente No meio deles E disseram Homens da Galileia Por que estão aí Parados Olhando para o céu Esse Jesus Esse Jesus Que seus olhos viram Esse Jesus Que foi elevado Do meio de vocês Ao céu Voltará Do mesmo modo Como o viram Subir Portanto Na Bíblia A verdade De que Cristo É Deus homem A verdade De que Cristo É homem Deus Aparece Em várias passagens Mesmo no Antigo Testamento Lembrem-se Nós estamos Tentando responder A questão Quem é Jesus Olha a profecia De Isaías No capítulo 9 Versículo 6 E veja A mistura De No sentido De haver em Cristo A pessoa divina E a pessoa humana Texto este Que a gente tanto Lê no Natal Isaías 9 6 Pois um menino Pois um menino Nos nasceu Um filho Nos foi dado O governo Estará sobre os seus ombros Ele será chamado De maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno E príncipe Da paz Nesse trecho Nesse trecho Há dois verbos Importantes Nascer E dar Como qualquer criança Jesus nasceu Mas como filho de Deus Ele nos foi dado Outra coisa Homens conseguem ser Maravilhosos Conselheiros Homens conseguem Governar E de certa forma Ser príncipes Da paz Mas somente Deus É Deus poderoso Somente Deus É Pai eterno A mesma distinção Deus homem Ocorreu Nos escritos De Paulo Por exemplo De acordo Com a Genealogia Humana Jesus Descendente De Davi Mas pelo poder Do Espírito Santo Ficou demonstrado Que ele É o filho De Deus Romanos 1 Leia comigo Versos 3 e 4 As escrituras Se referem Ao filho de Deus Que como homem Nasceu da linhagem Do rei Davi E quando O poder do Espírito Santo O ressuscitou Dos mortos Veja O mesmo poder Que cobriu Maria O poder do Espírito Santo O ressuscitou Dos mortos Foi demonstrado Que ele era O filho de Deus Ele é Jesus Cristo Nosso Senhor Deus homem Homem Deus Jesus Cristo Sempre foi Jesus Cristo é Jesus Cristo Sempre será O filho de Deus No entanto Foi nascido De mulher Sob a lei E assim Tornou-se Homem Que cumpriu a lei Ele não veio Revogar a lei Ele veio Cumpri-la Para nos salvar Dos pecados Abra em Gálatas 4 Versos 4 e 5 Leia comigo Mas quando chegou O tempo certo A plenitude dos tempos Deus enviou Seu filho Nascido de uma mulher E sob a lei Assim o fez Para resgatar A nós Que estávamos Sob a lei Afim de nos adotar Como seus filhos Gente na Bíblia A plena divindade E a plena humanidade De Cristo Sempre aparecem Juntas Muitas vezes Especialmente Quando você lê Os evangelhos Muitas vezes Em ilustrações Feitas por meio De vários eventos No ministério de Jesus Deixa eu te dar Apenas um incidente Que relata A divindade E a humanidade Na mesma pessoa Capítulo 8 De Mateus No capítulo 8 De Mateus Está narrada Uma ocasião Na qual A gente percebe A união Dos dois aspectos O divino E o humano De Jesus Quando a gente Lê o trecho De Mateus 8 Que vai do verso 23 ao 27 A gente vê Que enquanto os discípulos De Cafarnaum Estavam atravessando O mar da Galileia Rumo a terra Dos gadarenos Jesus exausto Após um dia De trabalho Exausto O homem Cristo Exausto Ele dormiu Na embarcação Só o homem Dorme Deus não dorme No meio do caminho Enrompeu-se Uma tempestade Tão intensa Que até mesmo Os pescadores Mais experientes Ficaram assustados E eles Desesperados Eles acordaram Jesus dizendo Senhor Salva-nos Que perecemos Mateus 8 25 E Jesus Por sua vez Prontamente Acalmou A tempestade Pare e pense O que poderia Ser mais Humano Do que a Total Exaustão Do nosso Senhor Dormindo E nem sequer Conseguindo Acordar No meio De uma tempestade E o que poderia Ser mais Divino Do que Acalmar Os ventos E as ondas Do mar E aí No final Disso Os discípulos Exclamam No verso 27 De Mateus 8 Que homem É este Que até Os ventos E o mar Lhe obedecem Gente Essas duas Verdades Deus Homem Essas duas Verdades Nem sempre Foram Reconhecidas Por todos Ao longo Da história A verdade É que Não há Doutrinas No cristianismo Que em um dado Momento da história Não tenha sido Questionadas Ou mesmo Negadas Por alguém A doutrina Da divindade De Cristo A heresia Da negação Da divindade De Cristo É conhecida Entre os estudiosos Como Arianismo O arianismo Negava A divindade De Cristo Tem esse nome Arianismo Porque foi Desenvolvida Por um padre De Alexandria Chamado Hário Que foi morto No ano 335 Depois de Cristo E Hário Questionava A divindade De Cristo Visto que Para ele Jesus Jesus e o Espírito Santo Foram apenas Instrumentos Usados Por Deus Criados Por Deus Para que Cumprissem Os propósitos Da redenção Em outras palavras Segundo essa doutrina O arianismo Somente Deus Deus é eterno E Hário Então vai dizer Que Jesus Nem sempre existiu Também o Espírito Santo Nem sempre existiu Em algum momento Deus Pai Cria Deus Filho E Deus Espírito Santo Isso é sério Negar a divindade Negar a humanidade De Jesus São erros Igualmente Graves O segundo caso Ou seja Negar a humanidade De Jesus Também é uma heresia Que teve origem Já nos dias Do apóstolo João E a heresia Se chamava Gnosticismo Essa doutrina O gnosticismo Deu a luz A uma outra Chamada Docetismo Eu vou explicar Essa palavra Daqui a pouquinho Essa doutrina Conhecida como Docetismo Foi mais ou menos Contemporânea Dos primeiros apóstolos E ela tinha Duas características Principais E eu digo isso Porque você consegue Enxergar traços Desta heresia Em pensamentos Ainda hoje A primeira coisa Que o docetismo Dizia Vindo do Agnosticismo Que era Ou do Gnosticismo Que era Consistia no Estabelecimento De um princípio Chamado Eles Elevavam A supremacia Do intelecto A superioridade Mental Acima da fé Acima da conduta Os gnósticos Os gnósticos Como mostra O próprio Significado Da palavra Gnosticismo Consideravam-se Grandes Conhecedores E eles Apenas as ideias No abismo No abismo Radical No abismo Insuperável Que existe Entre o espírito E a matéria Ou o corpo Você vê traços Disso no espiritismo Contemporâneo Sendo portanto A natureza Da matéria Totalmente Ruim Eles vão dizer E a do espírito Absolutamente Boa Essa visão Que era Compartilhada Pela maioria Dos outros Sistemas De pensamento Naquele período Por um lado Levava A uma Negação Da importância Da vida Moral Por quê? Porque se a matéria Não é boa Não importa O que o seu corpo Faça A moralidade Era jogada No lixo Uma vez Que a salvação Era considerada Apenas no âmbito Espiritual As coisas Então Relacionadas A vida física Não importavam O que importa É o seu espírito O seu corpo Faça o que quiser dele Um dia será descartado A plena libertação Consiste Em você Deixar o corpo Você consegue ouvir Essas coisas Hoje em dia? Não é nada novo Debaixo do sol Vem do gnosticismo Que bebeu Do platonismo E de tantas outras Filosofias Por outro lado Essa forma De pensar Produzia Um tipo De religião Filosófica Separada Da história Concreta Gente É óbvio Que diante disso O gnosticismo Logo entrou Em conflito Com o cristianismo Autêntico Porque de acordo Com o sistema Gnóstico Qualquer Encarnação Real Do filho de Deus Seria impossível Como é que o Deus Vai habitar uma matéria Um corpo Se a matéria É má Então o Senhor Não teria tido Um corpo Humano Mas o que fazer Do Cristo Que todos viram Que todos enxergaram E aí eles diziam É apenas uma aparência Uma ilusão E aí vem a palavra Docetismo Docetismo Vem do verbo grego Dokel Que significa Aparecer Então Jesus Pareceu ser Deus encarnado Em algumas formas Do suposto Gnosticismo Cristão Acreditava-se Que o Espírito Santo De Deus Veio sobre Jesus Somente Na hora do batismo Permaneceu Sobre Jesus Durante os anos Do ministério dele E depois Abandonou Jesus Pouco antes Da crucificação Portanto Jesus Parecia Apenas Parecia Humano Mas na verdade Não era Então Cristo Não possuía De fato Eles diziam Um corpo Material O que portanto Impossibilitava O de morrer De verdade E assim Por diante É óbvio Que essa É uma doutrina Anátema Maldita Ao cristianismo O docetismo Foi fortemente Rejeitado E eu Por que que eu estou Te dando Essas informações Todas Ouça Eu prefiro mil vezes Expor textos Da bíblia Do que te apresentar Conceitos como esse Mas se você não Estiver Você não vai Entender Algumas das passagens Bíblicas Como eu vou te mostrar Agora por exemplo A primeira resposta A essa doutrina O docetismo Quem deu Foi o apóstolo João E nós temos Já o apóstolo João Combatendo O docetismo Combatendo a ideia De que Jesus Apenas apareceu Ser um humano Na primeira carta Na primeira carta de João Abra em primeira João E agora vai fazer Sentido para você João insistia Na encarnação Do filho de Deus Tão intensamente Que ele começa A sua primeira carta Enfatizando A experiência Física Que ele João E os apóstolos Tiveram com Jesus Não Jesus Não é apenas Uma imagem Uma miragem Uma ideia Algo que pareceu Ser homem Pareceu ser Deus Não Ele existiu E deixa eu te dizer Como eu sei disso Primeira de João 1 Verso 1 Proclamamos a vocês Aquele que existia Desde o princípio Ou seja Ele não foi criado Ele existia Desde o princípio Agora Ouçam Os sentidos Que João Dos cinco sentidos Que nós temos Paladar Audição Olfato Visão Tato Dos cinco sentidos Ele usa três Olha o que ele vai dizer Proclamamos a vocês Aquele que existia Desde o princípio Aquele que ouvimos Aquele que vimos Com os nossos próprios olhos Aquele em quem Tocamos Com nossas próprias mãos Não é apenas Uma aparência Esse que sempre existiu Nós o ouvimos Nós o vimos Nós o tocamos Ele é a palavra Da vida Aquele que é a vida Nos foi revelado E nós o vimos Agora testemunhamos E lhes proclamamos Que ele é a vida eterna Ele estava com o Pai E nos foi revelado Ele estava Ele é eterno E nos foi revelado Como? Na forma humana De uma forma Que nós podemos ouvi-lo Vê-lo Tocá-lo Anunciamos-lhes Aquilo que nós mesmos Vimos E ouvimos E ouvimos Para que tenham Comunhão conosco Comunhão Naquilo que nós vimos Ouvimos Tocamos E nossa comunhão É com o Pai E com seu Filho Jesus Cristo Veja O simples pescador João Tendo que lidar Com uma questão Filosófica Seríssima Já nos seus dias E fazendo com Tamanha habilidade E a igreja De Jesus Cristo Hoje Dando a mínima Para esses conceitos Não é de admirar Que nós estejamos Vivendo uma crise Evangélica A profundidade Do cristianismo Contemporâneo É da espessura De uma lâmina De gilete Por quê? Porque quer apenas Obter Receber Desfrutar Dessa vida Não importa Se o nascimento Foi virginal Se Jesus Foi homem Deus Deus Homem Eu quero a minha Benção Para 2020 E aí eles vão Lotar os templos Dia 31 Invocando o nome Do Senhor Como um caixa Eletrônico Um cartão De crédito Dizendo Eu quero Que é meu Eu quero Que foi conquistado Para mim Em Cristo Jesus Essa é a graça De Deus Não Essa é a desgraça Do pecado Porque Cristo Sim Já comprou Para nós A vida eterna Nós já temos Em Cristo Todos os tesouros Celestiais Ele é o nosso tesouro Agora Um texto Que eu sei Você deve ter usado Ele tantas vezes Equivocadamente Para expulsar demônio As pessoas dizem assim Não Você viu alguém demoniado Manda ele confessar Que Jesus é Cristo Que veio em carne Se falar isso Não tem demônio Meu Deus do céu Lembra que eu falei Que João está combatendo Esse docetismo Esse gnosticismo Olha o que ele escreve No capítulo 4 De 1 João A partir do verso 1 Amados Não acreditem Em todo o Espírito E Espírito Aqui não é Espírito Como a gente conhece De possessão demoníaca Sim existe Possessão demoníaca Sim existiu João viu João viu Jesus Lidar com isso Mas João está falando Aqui de um Espírito Que vem através De pregações Pessoas que se dizem Cheias de Deus E com palavras proféticas Da parte de Deus E aí João diz Não acreditem Em todo o Espírito Mas ponham-no A prova Para que tenham A certeza De que o Espírito Vem de Deus Pois há muitos Falsos pastores No mundo Como é que você descobre Nos dias de João Assim sabemos Se esses profetas Falsos Têm o Espírito De Deus Como Todo Espírito Que reconhece Que Jesus Cristo Veio em corpo Humano É de Deus Por quê? Porque existiam Os pregadores Que diziam Que Jesus era apenas Uma aparência De homem Aí João diz Não Eu vi Eu ouvi Eu toquei E aliás Se chegar um Pregando a vocês Dizendo que foi apenas Uma aparência Que Jesus Cristo Não veio no corpo humano Esse homem Não é da parte De Deus Portanto gente Pedro João me dá Autoridade Para dizer o que eu vou te dizer Qualquer homem De Deus Em qualquer púlpito Em qualquer lugar Que diga Doutrinas Que firam Ou que não batam Com as escrituras Não está falando Da parte de Deus Verso 3 Mas todo espírito Que não reconhece A verdade A respeito de Jesus Não é de Deus E João Vai pegar pesado Se imagina Se é o pastor Leandro Falando isso aqui Vocês iam dizer Não pastor Radical Para com isso Seja mais brando Aí João diz Esse é o espírito Do anticristo Não é que esses homens Não estão falando Pelo espírito de Deus Não Eu estou dizendo João está dizendo Que na verdade Eles têm o espírito Do anticristo Sobre o qual Vocês ouviram Que viria ao mundo E de fato Já está aqui Se já existia Anticristos Nos dias de João Imagine hoje Em templos Ditos Evangélicos Onde pregadores Que arrastam Multidões Massas Inclusive de jovens Dizem Um deles Que se acha Mais justo Do que o próprio Deus O outro Que diz Que eu e você Somos o ponto Fraco de Deus O outro Que vai dizer Que nós somos O centro Do coração De Deus O outro Que vai dizer Que Deus Nos cria Porque ele Queria desfrutar De nós Isto É Anticristão A verdade Declarada Na Bíblia É que Cristo É Deus Homem Homem Deus E o que nós faremos Agora é observar A partir de uma Pequena amostra Textos Bíblicos Que apontam Para a humanidade De Cristo Com todas as Fraquezas Com todas as Limitações Humanas E na sequência Eu quero apontar Para você A importância Da humanidade De Cristo Para a nossa Salvação E em tudo Que nós vamos Observar agora Minha oração O meu desejo É que você Enxergando a humanidade De Cristo Se encante Com esse Salvador Maravilhoso Minha oração É que o Espírito Santo de Deus O mesmo Que em poder Gerou Jesus No útero De Maria O mesmo Que em poder Ressuscitou Jesus Dos mortos Este mesmo Espírito Penetre Com poder No seu coração Abra os olhos Do seu coração E te faça Enxergar A maravilha Do Cristo Do Deus Homem Vamos começar Pelo corpo Humano De Jesus Cristo O corpo Humano De Jesus Cristo Jesus Possuía Um corpo Humano Exatamente Como Nos Nós podemos Ver isso Em várias Passagens Das escrituras Jesus Nasceu Como nascem Todos os bebês Foi colocado Em coero Deitado Num berço Que na verdade Era um coxo Chorou Pedindo o peito De Maria Ele passou Da infância Para maturidade Assim como Crescem Todas as outras Crianças Olha o que diz Lucas 2 Versos 40 Sobre o nosso Deus Homem Crescia O menino E se Fortalecia Enchendo-se De sabedoria E a graça De Deus Estava Sobre Ele Hoje Nós apresentamos O netinho Do Jerônimo Aqui O Samuel E eu Tive Oportunidade De almoçar Com eles E vendo Aquele bebê Aprendendo A engatinhar Aí tinha Hora que ele Cansava Ele deitava No chão Abria Boquinha E ficava Lambendo O chão Falei Deixa A mãe dele É infectologista Deus cuida Mas veja Esse bebê Que ia se Fortalecendo Aprendendo A engatinhar Jesus Crescia Se fortalecia Você acha Que Jesus Já nasceu Segurando o berço Com a mão Assim Tem gente Que pensa Tem Que pensa Que Jesus Era Hércules Isso é Mitologia Grega Porque o Cristo Homem O Deus Homem Aquele Que foi Se fortalecendo Foi enchendo De sabedoria De graça Além disso Lucas Nos diz Verso 52 Do mesmo Capítulo 2 Crescia Jesus Em sabedoria Estatura Graça Diante de Deus E dos Homens Esse Corpo Humano De Jesus Ficava Cansado Exatamente Como nós Ficamos Pois a gente Lê No capítulo 4 De João Verso 6 Que Cansado Da longa Caminhada Sentou-se Junto Ao poço Por volta Do meio Dia Em Samaria Pense No seu Deus Homem Cansado Sentando-se Ele sabe O que é o Cansaço De um fim De ano Com tantas Lutas Ele sabe Ele tinha Sede Quando ele Estava na cruz Ele disse João 19 28 Tenho Sede Depois de Jejuar Por 40 Dias No deserto A gente Lê Que ele Teve Fome As vezes Jesus Ficava Fisicamente Fraco Porque durante A sua tentação No deserto A Bíblia diz Que ele Jejuou Por 40 Dias E Wayne Gruden Argumenta Que esse É o ponto Em que a Força Física Humana Se esvai Quase Totalmente E além Daquele Ponto Mais de 40 dias Jejuando Ocorreriam Talvez Danos Físicos Irreparáveis E a Bíblia Diz Que naquele Momento Mateus 4 11 Naquele Momento No limiar De ele Provavelmente Entrar Em algum Tipo De explosão Física Naquele Momento A Bíblia Diz Vieram Anjos E o Serviram Aparentemente Para cuidar Dele Para fornecer A Jesus Alimento Até que ele Recuperasse A força Física Suficiente Para sair Do deserto E quando Jesus Estava Caminhando Para a Crucificação Os soldados Forçaram Simão De sirene Você se Lembra A carregar A cruz De Jesus Lucas 23 26 Por que? Provavelmente Porque Jesus Estava tão fraco Depois dos Açoites Que havia Recebido Que não Tinha força Suficiente Para carregá-la Por si Só O auge Das limitações De Jesus Quanto ao seu Corpo humano É visto Quando ele Morre Na cruz Lucas 23 46 O corpo Humano De Jesus Deixou De conter A vida O corpo Humano De Jesus Parou De funcionar Assim Como acontece Com o nosso Quando a gente Morre Jesus Também Ressuscitou Dos mortos Num corpo Humano Físico Ainda Que Aperfeiçoado Um corpo Que depois Da ressurreição Já não Estava mais Sujeito A fraqueza A enfermidade Ou a morte Jesus Demonstra Várias Vezes Aos discípulos Que ele Possuía De fato Um corpo Real Depois Da ressurreição O mesmo Tipo de corpo Que nós Vamos receber Em Cristo Olha o que diz Lucas 24 39 Vejam Minhas mãos E meus pés Sou eu Mesmo Toquem Me Vejam Que não sou Um espírito Um fantasma Pois Fantasmas Ou espíritos Não tem Carne Nem Ossos E como Veem Eu Tenho Carne Ossos Pele Músculos Ele Lhes Mostra E ensina Que ele Era carne E osso E não Só um Espírito Sem corpo Quem Nós Veremos No céu Esse Cristo Encarnado Outro Indício Desse Fato É Lucas 24 42 Eles Eles Lhes deram Um pedaço De peixe Assado Um tambaqui Na brasa Sabe o que Jesus fez? Comeu Diante deles Esse é meu Jesus Esse é meu Jesus Nesse mesmo corpo humano Ainda que Que ressurreto E tornado Perfeito Jesus também Subiu ao céu E ele disse Antes de partir João 16 28 Sim Eu vim do pai E entrei No mundo Encarnei-me E agora Deixo o mundo Como eu entrei No mundo Eu deixo o mundo E volto Para o pai E a maneira E a maneira pela qual Jesus Acendeu ao céu Foi planejada Para demonstrar A comunidade Entre sua Existência Num corpo físico Aqui sobre a terra E sua existência Contínua no céu Nesse corpo Poucos versículos Depois diz assim Lucas 24 39 Um espírito Não tem carne Nem ossos Como vedes Que eu tenho Todos esses versículos Juntos gente Mostram No que diz respeito Ao corpo de Jesus Que ele era como nós Antes da ressurreição Teve fraquezas Fome Sede Sono Cansaço Entristeceu-se Alegrou-se Além do corpo físico De Jesus Veja a mente Humana De Cristo O fato Como nós lemos Em Lucas 2 52 O fato De Jesus Ter crescido Em sabedoria Significa Que Jesus Passou por um processo De aprendizado Assim como acontece Com qualquer criança Jesus aprendeu A mamar Jesus aprendeu A comer Jesus aprendeu A ler A escrever E a ser Obediente A seus pais Hebreus Hebreus 5 Verso 8 Esse processo Normal De aprendizado Fazia parte Da genuinidade De Cristo Ou da genuína Humanidade De Cristo E nós também Vemos que Jesus Possuía uma mente Humana Como a nossa Quando ele fala Do dia em que Retornará A terra Ouça Ele dando Indícios De sua mente Humana E no sentido Humano Finita Marcos 13 32 Mas a respeito Do dia Do filho Do homem Ou a respeito Da hora Ninguém sabe Nem os anjos No céu Nem o filho Senão o pai Uai Mas eu pensava Que Jesus é Deus É e ele aqui Está falando Da perspectiva Humana A alma humana As emoções De Jesus Gente Cabe um estudo Inteiro Apenas sobre As emoções De Jesus Várias indicações De que Jesus Possuía alma Ou espírito Que do meu ponto de vista São a mesma coisa Na Bíblia O homem É composto De duas partes Essenciais A material E a imaterial A material É o corpo A imaterial Ora a Bíblia Chama de alma Ora a Bíblia Chama de espírito E o que passa disso É mais filosofia Platônica Do que cristianismo E judaísmo Se você quer ler Mais sobre isso Eu sei que deve ter Deixado você Com dúvida Eu recomendo A teologia sistemática Do Wayne Gruden Que vai te mostrar Essas questões Vemos várias indicações De que Jesus Possuía alma Humana Ou espírito Por exemplo João 12 27 Antes da crucificação Jesus diz Agora está Angustiada A minha alma Você sente angústia? Jesus sabe o que é isso Angústia Diante de um sofrimento Que você sabe Que vai encarar Pela frente Angústia O nosso salvador Sentiu isso E João escreve Um pouco depois João 13 21 Dito estas coisas Angustiou-se Jesus Em espírito Veja Ele acabou de falar De alma Agora fala de espírito São sinônimos Porque a angústia Na alma No verso 27 E depois A angústia De novo No espírito Como é que você explica isso Se você não entender Que são a mesma coisa Mas em ambos os versículos O verbo Angustiar Vem de o verbo grego Tarasso E esse verbo Muitas vezes Empregado Em referência A pessoas ansiosas Ou que de repente São pegas Com medo do perigo E se angustiam Esse é o nosso salvador Além disso Antes da crucificação Percebendo o sofrimento Percebendo o sofrimento Que ele enfrentaria Para ele Para ele era como se ele fosse morrer Se doesse um pouco mais Ele morreria Era a sensação E ainda Jesus experimentou Toda uma sucessão De emoções humanas Ele ficou admirado Com a fé do centurião Mateus 8.10 Admirado Ele chorou de tristeza Com a morte de Lázaro E como vimos Mais até Por perceber Incredulidade E dúvida No coração Daqueles que ele Tanto amava Do que pela morte Em si Como nós já estudamos Em João Mas de toda forma Ele chorou De tristeza Ele exultou-se Lucas 10.21 Ele chora Ele se alegra Ele se admira Ele ora Com o coração Repleto de emoção Pois Ouça O que Hebreus 5.7 diz Com forte clamor E lágrimas Orações E súplicas Jesus ofereceu A quem O podia Livrar da morte Como que ele orava Você já orou assim Clamando com lágrimas Fortes clamores Com orações Com súplicas Esse é o nosso Senhor Além disso O autor de Hebreus Diz em Hebreus 5 De 8 a 9 Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas Que sofreu E tendo sido Aperfeiçoado Tornou-se Autor da salvação Eterna Para todos Os que lhe obedecem Agora peraí Se Jesus Jamais pecou Como é que ele pôde Aprender a obediência Ao que parece A medida que Jesus Crescia Rumo a maturidade Jesus Como todas as outras Crianças humanas Jesus pôde ir Assumindo Mais e mais Responsabilidades Essa é a beleza Da humanidade dele Quanto mais velho Ficava Tanto mais Seus pais Podiam exigir Dele obediência E tanto mais Seu pai celestial Podia Atribuir a ele Tarefas Na força Da natureza humana Com cada tarefa Cada vez mais difícil Mesmo quando Implicava Algum sofrimento Aumentava A habilidade Moral De Jesus Aumentava A capacidade dele De obedecer Sob circunstâncias Cada vez mais Difíceis Então nós podemos dizer Que essa Espinha moral Foi estabelecida Foi fortalecida Por exercícios De obediência Cada vez mais Difíceis Mas em tudo isso Em nada Ele pecou Essa é a humanidade De Jesus A completa Ausência De pecado Na vida dele É ainda mais Notável Pelas tentações Severas Que Jesus Enfrentou Não só no deserto Mas durante a vida Dele toda O autor de Hebreus Afirma Que Jesus Foi tentado Em todas As coisas A nossa Semelhança Hebreus 4 15 Eu vou repetir E eu deixo Sua imaginação Com o versículo Tentado Tentado em todas As escrituras As escrituras São claras Em nos dizer Que Deus Não pode ser Tentado Pelo mal Portanto Nós vamos estudar Sobre ainda Ainda sobre isso Jesus Poderia ter pecado Ou não Responde para mim Sim ou não Vou ter uma mensagem Só sobre isso Mas a natureza divina De Cristo Jamais Poderia Pecar E ainda mais Surpreendente As pessoas Próximas A Jesus Quando olhavam Para Jesus Viam em Jesus Uma criança Comum Um adolescente Comum Um jovem Comum Um adulto Comum Ainda que Jesus Tivesse ensinado Durante toda Galiléia Curando toda Sorte de doenças Como está em Mateus 4 23 Curando toda Sorte de doenças E enfermidades Entre o povo De modo que Numerosas Multidões O seguiam Quando Jesus Chegou na cidade Dele Nazaré O povo Que o conhecia Havia muitos anos Não o recebeu E olha porquê Porque quando eles Viram Jesus Crescer Eles não viram Outra coisa Senão um ser humano E aí eles Vêm esse homem Fazendo tantas coisas Ele diz Não pode ser Olha o que diz Mateus 13 53 Quando Jesus Terminou de Contar essas parábolas Deixou aquela região E voltou para Nazaré A cidade onde tinha morado Enquanto ensinava Na sinagoga Todos Se admiravam E perguntavam De onde Ele vem a sabedoria E o poder Para realizar milagres E porquê Que eles fazem Essa pergunta Olha o verso 55 Não é esse O filho do carpinteiro A gente conhece Maria Mãe dele E também os irmãos Tiago José Simão Judas Todas as suas irmãs Moram aqui Entre nós Onde ele aprendeu Essas coisas E sentiam-se Muito ofendidos Verso 58 E por causa Da incredulidade Deles Realizou ali Apenas uns poucos Milagres Isso nos ensina Que Jesus Diante daqueles Com quem ele convivia Era um ser humano Comum Um homem justo Um homem nobre Um homem digno Mas um homem Que não fazia Ninguém Num primeiro momento Achar Estamos diante de Deus Por isso que eu te digo Sem a revelação Do espírito Mesmo nós Vivendo Face a face Com Jesus Como esses aqui Viveram lá em Nazaré Nós veríamos Jesus E não nos encantaríamos Com ele Porque a humanidade Dele era tão comum Tão comum Que as pessoas Não se admiravam Pelo contrário Usavam isso Como pedra de tropeço Filho do carpinteiro Ele mesmo É carpinteiro Onde ele aprendeu Essas coisas Nem mesmo Seus irmãos Criam em Jesus João 7 Verso 5 Nem os irmãos Dele Que dormiram Na beliche Do lado dele Acima ou abaixo dele Ele era Tão comum Que os irmãos Um dia Acharam que Jesus Estava ficando Louco Quando saia Para pregar Porque Ele era Tão plenamente Humano Que mesmo Os que viveram E trabalharam Com ele Por 30 anos Mesmo os irmãos Que cresceram Na casa com ele Não percebiam Que era um tanto Superior Aos outros seres humanos Ao que indica Não tinham ideia De que fosse Deus Vivendo Em carne Isso é maravilhoso Gente O que que isso Traz de implicações Para nós O que que a gente Deve fazer Dessa análise Por que que o nosso Salvador Teve que se tornar Humano Dessa forma Primeiro Para viver Uma vida Perfeita Obedecer E cumprir A lei No nosso lugar Ele tinha Que ser Homem Como nós Sofrendo Debaixo Das mesmas Tentações Com as mesmas Angústias Com as mesmas Tristezas Com as mesmas Indiferenças Humanas Tudo que nós Sofremos Ele sem pecado Tudo Tinha que ser assim Para ser o substituto Perfeito Olha o que diz Romano 5 19 Por causa Da desobediência A Deus De uma só Pessoa Adão Muitos se tornaram Pecadores Mas por causa Da obediência De uma só Pessoa A Deus Cristo Muitos serão Declarados Justos Ele tinha Que ser Um ser humano Tão Comum Como nós Para viver Sem pecado A vida Perfeita Que eu e você Não conseguimos Tantas vezes As tentações Nos vêm E a gente Peca Mas ele Nunca pecou Ele é o Substituto Perfeito Em segundo lugar Ele teve Que ser homem Para ser Um sacrifício Substitutivo No lugar Do pecador Tinha que ser Um da nossa Natureza Para morrer No nosso lugar Hebreus 2 14 Veja comigo Visto Portanto Que os filhos São seres humanos Feitos de carne E sangue O filho de Deus Também se tornou Carne e sangue Não podia ser Alguém que veio Do céu Simplesmente Por isso A mensagem Da manhã De hoje Sobre o nascimento Virginal A composição Perfeita De humano E divino Num só ser Ele tem que ser humano Por quê? Porque ele veio salvar Gente de carne e osso Ele tinha que morrer No lugar de gente De carne e osso E portanto Ele se tornou Carne e osso E aí diz E aí diz Hebreus 2 15 Só dessa maneira Ele libertaria Aqueles que durante Toda a vida Estiveram escravizados Pelo medo da morte Também sabemos Também sabemos Também sabemos que o filho Não veio para ajudar Os anjos Mas os descendentes De Abraão Portanto Era necessário Que Jesus Se tornasse Semelhante A seus irmãos Em todos os aspectos De modo que pudesse Ser nosso Misericordioso E fiel Sumo sacerdote Diante de Deus E realizar o sacrifício Que remove Os pecados Do povo Ele tinha que ser Um de nós Em terceiro lugar Tinha que ser humano Para ser o mediador O único Entre Deus E os homens 1 Timóteo 2 5 Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus E a humanidade Quem? O homem Jesus Cristo O homem Jesus Cristo O mediador Que nos representa Diante de Deus Como humano E o mediador Que representa Deus Diante De nós Em quarto lugar Tinha que ser homem Para cumprir O propósito Original Do homem De dominar A criação Deus nos criou Para dominar A criação E nós falhamos Lá no Éden Mas quando Jesus Vem na forma humana Ele resgata Para nós Esse privilégio Olha o que está Em Apocalipse 3 21 O vitorioso Se sentará Comigo Em meu trono Assim como Eu fui Vitorioso E me sentei Com meu pai Em seu trono Quando Jesus Veio ao mundo Como homem Ele foi capaz De obedecer A Deus E assim Teve o direito De dominar A criação Como homem Cumprindo O propósito Original De Deus Para a humanidade E nos leva A esse privilégio Em quinto lugar Tornou-se homem Para ser o nosso Exemplo E padrão Na vida Primeira de João 2 Verso 6 Quem afirma Que permanece Nele Deve viver Como ele Viveu Oh meu povo Como isso aqui É importante Para nós Nós não gostamos De conviver Com gente Diferente Da gente Pensa sobre isso Nós não gostamos De conviver Com quem Pensa diferente Age diferente Fala diferente O filho Eterno De Deus Veio Viver Com os Diferentes Sabe Uma das coisas Que mais irrita Meu coração E entristece É acepção De pessoas Isso não é Cristianismo E eu oro A Deus E peço Espero em Deus Que nossa Não seja Uma igreja assim Que escolhe Com quem Quer andar Isso é pecado O nosso Exemplo É o Cristo Que não Afastou Da ceia Nem mesmo Aquele Aquele Que o Trairia Judas Esse É o Exemplo De como Se deve Amar Se há Alguém Aqui Hoje A noite Com o coração Errado Aprenda Com o seu Senhor Se é Que ele É o seu Senhor O seu Senhor É aquele Que nos Convida A viver Como ele Viveu Recebendo Pessoas Que todos Desprezavam Todos Ai como eu tenho Aprendido com isso Como eu tenho Aprendido a viver Com diferentes Quem pensa Quem pensa Diferente De mim Primeira de João 3 Verso 2 E 3 Amados Já somos Filhos de Deus Mas ele ainda Não nos mostrou O que seremos Quando Cristo Vier Sabemos porém Que seremos Semelhantes A ele Pois o veremos Como ele Realmente É E todos Que tem Essa esperança Se manterão Puros Como ele É puro Fixe os seus Olhos em Cristo Como ele É Busque a Graça de Deus Senhor Eu quero Ser como Tu És Eu quero Sentir Como Tu Sentes Eu quero Dizer E falar Como Tu Falaste Eu Quero Ser Como Tu És Porque É só Assim Que nós Somos Transformados Olha o que diz Segundo as Coríntios 3 18 Portanto Todos nós Dos quais O véu Foi removido Podemos ver E refletir A glória Do Senhor E o Senhor Que é o Espírito Nos transforma Gradativamente A sua imagem Gloriosa Deixando-nos Cada vez mais Parecidos Com ele Em sexto lugar Jesus teve Que ser homem Para ser o padrão Do nosso corpo Redimido Como é que vai ser O seu corpo Redimido Primeiros Coríntios 15 49 Da mesma forma Que agora Somos Como homem Terreno Algum dia Seremos Como homem Celestial Jesus Tinha que ser Ressuscitado Como homem Para ser O primogênito Entre os mortos Colossenses 1 18 O padrão Para o corpo Que nós Teremos 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 Mais tarde Então Se você Quer conhecer Como você Será Pegue um Vislumbre Do que nós Temos Na vida Do Cristo Após a Ressurreição E a última Coisa Por que Jesus Teve que Tornar-se Homem Para se Compadecer De nós Como sumo Sacerdote Hebreus 2 18 Uma vez Que ele Próprio Passou Por sofrimento E tentação É capaz De ajudar Aqueles Que estão Sendo Tentados E estão Sofrendo Não há Tentação Que você Enfrente Que ele Não tenha Enfrentado Não há Sofrimento Que você Enfrente Que ele Não tenha Enfrentado Numa Potência Humanamente Impossível De imaginar Ou de Suportar Por isso Que ele Tinha que Ser Também Deus Porque todo Sofrimento Do pecado Que ele Suportou Sobre ele Sem a Natureza Divina Ele Seria Desintegrado Na cruz Mas ele Era homem E uma Vez Que ele Mesmo Passou Por sofrimento E tentação Ele é Capaz De Compadecer De Ajudar Você E a Mim Hebreus 4 De 15 A 16 Nosso Sumo Sacerdote Entende Nossas Fraquezas Pois Enfrentou As mesmas Tentações Que nós Mas nunca Pecou Assim Por que Jesus Tem que ser Assim Tão Humano Para eu E você Não termos Medo De ir A ele Assim Aproximemos Nos com toda Confiança Do trono Da graça Onde Receberemos Misericórdia E encontraremos Graça Para nos Ajudar Quando for Preciso Deus Tornou-se Homem Porque viveu E morreu E ressuscitou Como homem Cristo É capaz De se Compadecer Mais Plenamente De nós Em nossas Experiências E eu Encerro Aqui A humanidade De Cristo É gloriosa Para nós Crentes Se você Consegue Ver E desfrutar Dessa Maravilha De milagre Você Recebe Salvação Você Vai sendo Santificado E você Se satisfaz Cristo Se fez Homem Para viver Uma vida Perfeita Obedecer E cumprir A lei No lugar Do pecador Cristo Se fez Homem Para ser Um sacrifício Substitutivo No lugar Do pecador Cristo Se fez Homem Para ser O único Mediador Entre Deus E os homens Cristo Se fez Homem Para cumprir O propósito Original De Deus Para o homem De dominar Sobre a criação Cristo Se fez Homem Para ser O nosso Exemplo E padrão Na vida Cristo Se fez Homem Para ser O padrão Do nosso Corpo Redimido Cristo Se fez Homem Para compadecer Se de nós Como sumo Sacerdote Você consegue Ver essa Maravilha Você já Desfruta Dessa Graça Hoje à noite Você pode Provar Desse Cristo Basta Você Arrepender Se E crer E se Você diz Eu não consigo Pastor Clame a Deus Para Deus Todas as coisas São possíveis E principalmente Esta é a grande obra Do Espírito Santo De Deus A grande obra Do Espírito Santo De Deus Não é ser um ente Aí que fica Levando pessoas A êxtase Pelo contrário A grande obra Do Espírito de Deus É abrir seus olhos É exaltar Jesus Diante de você De uma forma Toda maravilhosa E você pode dizer Hoje à noite Eu quero Eu quero esse Salvador Que se compadece De mim Eu quero Esse Salvador Que viveu A vida Que eu não consigo Viver Eu quero Esse Salvador Que suportou O pecado Que eu jamais Vou conseguir Pagar Eu quero Esse Salvador Que é Exemplo De vida De vida humana Eu quero Ser como Ele Eu quero Esse Salvador Que me representa Diante de Deus E representa Deus Diante dos meus olhos Eu quero Esse Salvador Que tem um corpo Perfeito Depois da ressurreição Corpo este Que eu quero Desfrutar Sem doenças Sem dores Sem angústias Eu quero Este Salvador É o seu desejo Hoje à noite Eu quero orar por você Fique em pé Alguém assim Em nome de Jesus Hoje à noite Se você quer Esse Salvador Maravilhoso Esse Cristo Glorioso Eu quero orar por você Levante-se Onde você estiver Não saia daqui Sem confessar Jesus Como seu Senhor E Salvador Alguém entre nós? Vamos orar Salvador maravilhoso Deus que tomou O meu lugar Como nós te exaltamos Ó Senhor Jesus Cristo Como nós te glorificamos Pela vida perfeita Obediente Como nós te agradecemos Por ter cumprido a lei No nosso lugar Nós te louvamos Por ter sido O sacrifício perfeito Em nosso lugar Te louvamos Por ser o mediador Entre Deus e nós Te louvamos Te louvamos Porque resgataste Para nós De volta O privilégio De sermos Os regentes Sobre toda a criação Te louvamos Pelo exemplo De vida Te louvamos Pelo corpo Glorificado A exemplo Do teu Que receberemos Te louvamos Porque temos Um sumo sacerdote Que se compadece Dos nossos sofrimentos Que sabe O que é angústia Na alma Sabe O que é choro No rosto Sabe O que é alegria No coração Sabe O que é fome Sabe O que é sede Sabe O que é decepção Sabe O que é realização Nós te louvamos Porque nós temos Um Deus Que não está Distante de nós Ó Deus Ensina-nos A viver Em comunhão Com esse Cristo Ó Espírito de Deus Ajuda-nos A ver esse Cristo E nos encantar Com Ele E nos maravilhar Com Ele A ponto de que O pecado Não nos seduza Ó Deus Opera isso em nós Opera isso em nós Espírito de Deus Nós oramos No nome do Cristo Deus homem O Cristo glorioso Em nome de Jesus Amém